Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando a quarta-feira aqui. Vamos falar desse gigante agora? Vocês acharam que o Nick Walker tinha arregaçado, arrebentado lá no guest pose, estava gigante? Olha o sensão da alda do lado dele, enquanto você olha o da alda e vê quão maior ele ficou perto do Nick Walker, se inscreve no canal. Se não é inscrito ainda, clica aí no botãozinho, se inscreve porque tem muito vídeo para vocês, sempre três ou quatro vídeos diários para vocês, aqui com muita informação nacional e internacional. E se você já é inscrito, dá aquela checada, né cara? Porque às vezes você vai checar lá, tanta gente fala isso aí. Pô, fui checar, não estou mais inscrito, sacanagem. Então checa lá, se inscreve, deixa o like também para espalhar mais esse vídeo e dar aquela força para a gente. O da alda está lá na Flórida, olha só, Nick Walker, Kamal Garni e da alda, cara. O Nick Walker chamou a atenção demais naquele guest pose, matou a galera ali. Lógico que o Derek Lunsford foi o cara que mais chamou a atenção, mas o Nick Walker também bateu ali muito forte. Agora, o Sanson da alda, hein meu amigo? Olha o tamanho do da alda, 135kg para cima, muito volume, impressionou demais, principalmente perto do Nick Walker aí. Então a gente está falando, né cara, o da alda é uma evolução, é um cara aí que traz um volume, que traz uma estética. Lembrando que o Brandão venceu o da alda ano passado no Romênia, o da alda também superou o brandão semanas antes. Então assim, eles estão ali meio que no mesmo nível, o da alda fez avanços em volume, o brandão também vem fazendo avanços em volume aí. E a gente está louco para ver esse reencontro, né, da alda e brandão. E sempre que a gente vê o da alda perto dos caras e vê ele competindo, a gente imagina sempre como que vai ser o brandão ou que o brandão está também ali chegando nesse mesmo nível. Vamos continuar acompanhando tanto o da alda quanto o brandão, porque eles são caras aí que tendem e podem mudar o cenário do Bodybuilding Open em termos de estética. Vamos torcer para que isso aconteça, né cara, o mais rápido possível. Mas eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Conta aí para mim o que vocês acharam do Senso Andalda, perto até a cabeça dele ficou maior que a do Nick, né cara. Conta aí para mim o que vocês acharam disso tudo. Quero agradecer muito a nossa patrocinadora, a Gro, que dá todo o suporte para o canal. Me permite ter a liberdade de produzir esse monte de vídeo para vocês, um monte de informação. E lembrando, Whey Protein concentrado 80% tem lá no site. Vários sabores, corre lá, cara. Melhor proteína custo-benefício aí, usa o meu cupom CONCHAIN, se ajuda muito a gente. Também aproveita, pega o seu Aminopowder 10 para tomar intratreino e aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs. Estimula e amplifica a síntese proteica, corre lá então, gesplementos.com.br, usa o meu cupom CONCHAIN. Se ajuda muito a gente, apoia quem apoia o canal. Valeu! Falando agora um pouquinho de Indie Pro, que está assistindo esse final de semana. Vou falar um pouquinho aí de alguns caras que vão concorrer. Vou falando mais dele também ao longo dos próximos dias. Esse aqui é o Charles Griffin, que vai competir, que tem se mostrado aí, que está super confiante. Ele mudou muito a linha de cintura dele, está trabalhando com o vácuo. Olha só, cara, quão impressionante é. Esse cara é muito volumoso. E essa foto aqui, marcando o Matt Jensen, que é o coach dele, chamou muita atenção internacionalmente ontem. E vale a pena comentar aqui, porque o bichão está bizarro. E sempre que eu falo do Griffin, é sempre legal lembrar dessa mudança que ele teve. Ele está trabalhando muito a linha de abdômen dele, que não é das mais bonitas, não é das mais estreitas. Mas ele vem trabalhando muito forte nisso e está conseguindo melhorar a ponto de chegar num vácuo desse tipo aqui, que ajuda muito nas linhas no palco. Outro cara que vai competir e vai enfrentar o Charles Griffin é o Justin Luiz Rodrigues, que vem conseguindo boas colocações aí em Arnold, em Olímpia. Ele vem como um dos favoritos ao show aí. Particularmente, não é o físico que mais me agrada, não é o físico que eu acho muito bonito. É um físico até, vamos dizer assim, feio, que não flui tão bem, que é esquisitão. Mas é indiscutível que ele tenha um físico poderoso, com muito volume, com densidade muscular, com espessura. Aquele aspecto só parece uma pedra quando ele chega bem condicionado. E isso acaba tornando aí o Justin Luiz Rodrigues um cara muito duro de ser batido. Havia também uma expectativa muito grande nesse cara aqui, o Peter Clanser, de vir competir no Indie Pro. Ele é um gigante europeu, era só o braço aqui em relação à cabeça. Lembra até um pouco assim, lógico, né? Mas as proporções do Mihawk Rijo, um braço gigante, um frame gigante, a cabeça não tão grande assim. Aqui é uma pose dele aí de quase duas semanas atrás, quando faltavam 13 dias para o Indie Pro. Repare aqui na largura, na proporção dele e o tamanho da cabeça em relação ao tronco, né, cara? Muito músculo, muita espessura, peitoral fibrado em 3D aqui. Um físico super interessante, que foi gerando aí uma curiosidade na galera de como esse cara ficaria aí perto dos pros americanos da atualidade. Como que ele se daria nesse show. Mas, infelizmente, o Peter Clanser postou ontem o seguinte, ó. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo aí pelo suporte tremendo que eu venho recebendo ao longo da preparação. Vocês são fantásticos e eu farei o possível para trazer o meu melhor shape, meu melhor pacote nos próximos shows aí para cada um de vocês. Infelizmente, devido a algumas complicações com os meus arranjos da viagem, eu não poderei competir o Indie Pro. Mas, ele fala que continua a preparação dele para o New York Pro. Então, fiquem ligados e me desejem boa sorte. Fica aquela discussão, né, cara? O que que faltou aí a um cara europeu para ir para os Estados Unidos? O que que pode ter sido? Questão de vistos. O que mais pode ter sido? Uma questão ali sanitária, de pandemia, de restrições? Eu não creio que existam grandes restrições a muitos lugares hoje em dia. Eu não, enfim, não sei como que tá esse negócio. Mas, é aquela história, né, cara? Um cara profissional se preparando durante meses para um show no exterior. E aí, chega na última hora, tem problema com a viagem. É um pouco complicado. É um esporte profissional, mas que ainda a gente vê que tem, em alguns momentos, alguns graus aí de amadorismo dentro dos atletas. Porque, cara, não dá para... É inconcebível um cara que põe uma grana dessa de patrocinador, de esforço, e chega na última hora para viajar, o cara tem problemas com a viagem. Que é uma coisa que deveria ter sido arranjada e estar pronto semanas antes. Então, o cara que viaja internacionalmente tem que estar com tudo pronto. Não dá para deixar na última hora. Não é você pegar um busão e ir para outra cidade, ou pegar um busão e ir para outro bairro. É uma viagem internacional por Estados Unidos, que a gente sabe que é um país que tem ali normas e regras rígidas para entrar, esse tipo de coisa. Enfim, ele disse que vai tentar ir para o New York Pro. Vamos ver o que acontece, né? Continuamos aqui apurando e aguardando mais informações sobre o caso do Peter Clanser. E olhando aqui a lista de competidores, a gente vê que vai ser um show grande, um show com muita gente, com nomes interessantes. A 212 aqui vai ter bastante, cara competindo também. Vai ter o Noel Adame, vai ter o Lilan Devon também, caras aí que são respeitados no meio da 212. Mas também temos o Boaz, cara, o brasileiro, que estará por lá competindo também. Vai subir nesse final de semana, postou ontem aqui a foto, 4 dias para o show, para o Indie Pro. Sempre um físico muito bom, estético, com linha maravilhosa, né, cara? Cinturinha extremamente estreita, com detalhe muscular. Gosto muito do físico do Boaz e vamos torcer muito para ele nesse final de semana para ele conseguir uma boa colocação. Vamos falar agora um pouquinho de Rafael Brandão. Ele competiu em Orange Classic Brasil, venceu. É bem verdade que não trouxe ali o seu melhor shape, não foi a sua melhor apresentação. Mas venceu, se reforçou aí como o melhor bodybuilder open do Brasil. E agora chegou a hora do off-season, de comer, de crescer, de ganhar um pouco mais de volume para o Mr. Olympia. E nesse vídeo aqui ele mostra como tá sendo off-season dele e como foi o café da manhã. Refeição número 1 dele. Uma refeição, hein, cara? Uma refeição. 15 ovos, 150 gramas de aveia, um copo de leite, oito fatias de pão, geleia, pasta de amendoim, que é pasta de caju, na verdade, mamão, manteiga, whey protein. Totalizando incríveis, 2.225 calorias. Cara, é isso mesmo. Não é no dia, é uma refeição. 2,67 gramas de carbo, 143 gramas de proteína e 41 gramas de gordura. Tá bom ou o que mais pra você? E aí eles mostram ele preparando a comida e comendo e, cara, é muita comida pra crescer um cara desse tamanho e precisa comer muito. É, comer tudo isso é um sacrifício. Imagina, cara, oito fatias de pão, aveia, 150 gramas, cara, o lance depois é processar, digerir, absorver tudo isso aí também, demanda energia, o cara fica ali. Então não é fácil, cara. Precontest é foda, ficar passando fome sem energia é difícil, mas também comer tanta coisa assim no off acaba complicando bastante as coisas. Rafael Brandão falou aí que tá com 122 quilos nesse vídeo aí, isso foi uma semana depois do campeonato e que ele subiu, então, 7 quilos desde o campeonato. Tanta comida que até aceleraram o vídeo aí no canal dele pra poder mostrar ele comendo tudo, cara. Meu Deus do céu, Brandão. E eu quero a opinião de vocês, então, em relação ao off season do Brandão aí. A refeição ao café da manhã de 2.200 e tantas calorias. Conta pra mim nos comentários o que vocês acharam disso e como vocês acham que o Brandão vai se sair nesse ano no Mister Olímpia. Conta pra mim nos comentários. Não esquecem, cara, deixa o seu like aí, comenta. Isso é muito importante, isso ajuda muito o canal, nem tem como explicar pra vocês o quanto que isso ajuda. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, um abração.